Bem-vindos à família de Deus. Ninguém saia, todos aqui. Vamos todos ficar em pé. Eu queria chamar a minha Renata aqui à frente. Vem cá, Renata. É, a minha Renata está aqui. Eu só quero expressar a minha gratidão a Deus. Pela bondade dEle para comigo. Durante esses 50 anos aqui na Lagoinha. Mas a partir de hoje, eu não serei mais o pastor aqui. Está sendo... Eu só estou vivendo um minuto só. E essa noite foi muito forte para mim. Não falei com a Renata. Mas é a última vez que eu subo aqui. Que Deus me dê a graça. Eu preciso muito de vocês. Queria chamar o pastor Flavinho aqui. Quero que vocês vejam e amem o Flavinho. Como amaram a mim. Cuidaram tão bem de mim. Vou estar cuidando dEle. Eu sei que tudo tem um começo, tem um meio, tem um fim também. E chegou hoje. Chegou o dia. Mas eu sei que nós seremos juntos sempre. Eu só tenho lembranças de gratidão a Deus. O Pai só é isso. Já vamos viver. Sei que vocês estarão orando por mim. Eu quero viver. Os dias que o Senhor Deus me conceder. Continuando para a glória dEle. O resto. Está nas mãos do Senhor. Levante o cálice e o venha. Senhor, eu te agradeço, Pai. Porque só aqui na Cunha, durante esses 50 anos. Levantamos o pão e bebemos o cálice. Vá dizendo sempre, Benézio, até aqui. Mas agora, Pai, nesse momento novo. Conceda-me, Senhor, a graça. Ó Deus, que esse cajado, nas mãos do favor do pastor Flavinho. Preserva-o, ó Pai, com a vida. Preserva-o com a saúde. Preserva-o, ó Pai, com sabedoria e graça. Para que Ele possa, com fidelidade, Senhor. Ser infinitamente, Pai. Mais glorioso que o Senhor me deu. Que Ele seja, Senhor. Ó Pai, que todos os pastores com Ele. Esses novos, ó Pai. Que seja um tempo tão maravilhoso, Pai. Ajuda-me, Pai, no restante dos anos que o Senhor me conceder. Que ao lado da Renata, Pai, eu possa viver, Pai. Senhor, que teus filhos caminhem cada dia. Te amando e te servindo mais e mais. Em nome de Jesus. Juntos, então. Vamos, sei lá. Comendo e bebendo do gás. Amor! 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 Amém. 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 Levantem todas as mãos. Irmãos. Não sei o que falar. Eu vim para um culto como você. Os meus dias são entregues a essa casa. Todos os dias. Eu, a minha esposa, meus quatro filhos. Nós temos falado, nós amamos o Senhor. Nós amamos o pastor Márcia e a sua família. E amamos a igreja da Lagoinha. Eu tenho um compromisso com vocês. De cuidado. De honra ao nosso pastor. De honra à nossa igreja. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, os planos são Teus. O Senhor é aquele que sonda e esquadrinha o coração do homem. Essa é a nossa casa. Essa é a nossa igreja. Nós honramos, Senhor, a vida do nosso pastor Márcio. Da sua casa. Do pastor André. Da pastora Ana Paula. Da pastora Mariana. Deus. Dos seus cônjuges. Dos filhos. Que desse púlpito, Senhor. Continue sendo pregado o evangelho genuíno do Senhor. Que desse púlpito flua. Continue fluindo rios de águas vivas. Que o Senhor nos conceda graça, sabedoria, discernimento, unção. A mim e aos meus colegas pastores que aqui estão. E que sempre, sempre. O Senhor receba honra. Toda honra. Toda glória e todo louvor. Em o nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda bem forte o nome de Jesus. A vocês que estão aqui na frente. Os nossos pastores. Vão te dar um presente. Pegar o seu nome e o seu telefone. Pra gente cuidar de vocês. A gente não quer que você simplesmente vá embora. Amém. Cadê meus pastores? Está ali de mão levantada. Por favor. Pode segui-los. Eu queria que a igreja aplaudisse esses irmãos. Levante as suas mãos. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Que o Senhor nos leve em paz. Nos leve em segurança. Até a nossa casa. Até o nosso destino. Que o Senhor nos conceda uma semana cheia da Tua presença. E que o Senhor receba toda a honra. Toda a glória. E todo o louvor. Em o nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Vai na paz. E que Deus te abençoe.